Bom, então a primeira pergunta, que deve ser a que estás mais habituado a responder, é como é que chegaste à história, como é que chegou a ti esta história da Matilde em Mourinho? Ou seja, mais ou menos, foi há uns anos atrás, acho que há quase 10 anos, eu vi um artigo no público que falava sobre campos de concentração que tinham existido em Castroera, Castroera, uma vila na região da Extremadura, ali ao pé de Mérida, e fiquei muito impressionado com aquele artigo, com esta ideia de que havia campos de concentração, e neste artigo houve também um conjunto de relatos de pessoas que eram descendentes de dissidentes e de pessoas que tinham sido perseguidas pelo regime, e eles tinham uma prática que é relativamente conhecida mais em Espanha, ao contrário da questão dos campos de concentração, que eram os passeios. Basicamente que, portanto, ou falangistas, ou guardas, quer dizer, do crescimento franquista, embora sejam todos os crescimento franquistas, mas a falange era separada, iam à casa das pessoas e diziam, vamos dar um passeio, isso era no fundo um código para dizer que, portanto, vai-te escutar, mas não quero escutar aqui. E o caso da Matilda Noura e de Sánchez foi um que me impressionou muito, porque ela, quando os guardas foram à casa dela, ela pediu para dar de amamentar. Era simplesmente assim o relato, para dar de amamentar a bebê. E os guardas acederam-me. E eu achei isto um pouco interessante, e depois fui pesquisar mais na altura sobre o filme, porque dependi, para eles aceitarem, eles de alguma forma teriam que aconhecer, prosumi, o que era verdade, depois eu confirmei. O que torna as coisas um bocadinho mais complexas, ou seja, porque uma das questões em Espanha, ao contrário do que, se calhar, é o retrato de muitos filmes de guerra, seja espanhóis, seja, se calhar, no contexto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, ou de outras guerras, é sempre um confronto entre bons, maus, as coisas são um pouco mais bidimensionais, mas isto acrescenta uma nova dimensão, que é, se calhar, estas pessoas, apesar de nós agora os consideramos do lado errado da história, apesar de em Espanha as coisas terem sido muito complicadas, eram também pessoas que estavam a cumprir ordens. E se calhar, bem, não sei, não sei porquê que estavam a cumprir aquelas ordens. De facto, o que me impressionou mais foi, de facto, a forma como a Matilde, no caso, os entrepelou, porque é pensar o que é que aquela mulher estaria a pensar naquele momento em que já se sabia que injustamente condenada à morte. E a minha interpretação, eu acho que tanto o relato, como, sobretudo, talvez o filme, que é uma interpretação cinematográfica deste relato, eu acho que faça a tirania, faça o horror, ela responde com o amor, com a dignidade humana e com um profundo sentido de resistência. Esta é a minha interpretação e foi, segundo esta interpretação, que eu quis, de facto, fazer este filme. Sim, ou seja, eu ia-te perguntar um bocadinho qual era o universal que tinhas visto nesta história, porque não são todas as histórias que nos interessam que nos fazem querer fazer um filme, não é? Verdade. E, portanto, queria saber também, ia-te perguntar um bocadinho sobre esse processo e qual era, o que é que tinha sido, qual é que tinha sido esse universal que tinhas encontrado aí e já foste respondendo, não é? Se quiseres eu posso-te acrescentar uma questão que era, na altura, quando eu... é porque eu... foi mais ou menos há 10 anos, e eu sei que foi há 10 anos porque era quando eu estava a acabar o meu mestrado em cinema, tinha que fazer uma 10 mestrado, que era um filme. Inicialmente, era um projeto que... bem, que enfim, que era o Noite Perpétua, mas que... era mais ou menos o Noite Perpétua. E eu, na altura, tentei fazer, ou tentei começar a produzi-lo, mas logo compreendi que... não tinha experiência, não tinha dinheiro, e era tudo muito mais complicado do que eu pensava. E depois acabei por fazer uma horta curta-metragem, que foi no Pepe e no Noite, que foi a minha curta-metragem. A minha primeira curta-metragem, a minha curta-metragem fez. E eu, na altura, queria trabalhar... questões que se relacionassem com a vida, com a morte, porquê viver, porquê que vale a pena... porquê que... porquê que... porquê e por quem é que valeria a pena morrer. Mas, sobretudo, era uma questão muito mais simples e, se calhar, profunda para alguns, ao mesmo tempo, que é porquê viver. E... interessava-me muito esta ideia de alguém que tinha sido condenado à morte, ou seja, alguém que estivesse na iminência da morte, que pode ser através de uma doença, não é? E como é que, se calhar, a retrospectiva liga com a sua própria vida, a finitude, a sua existência. E, de facto, estava ativamente à procura de histórias destas e, se calhar, por isso, na altura, é que eu notei este relato e este relato impressionou-me. E eu quis, então, seguir estas minhas intenções por aqui, por esta história. E, depois, ao mesmo tempo, compreendi que, num relato tão simples, se condensava tanta coisa, se condensava uma história, na macroescala, uma história coletiva. Na altura, ainda não suspeitava que, passado dez anos, o terceiro partido em Portugal seria um partido de inclinações neofascistas, no mínimo, e que a Europa está como está, e que... um pouco tudo isto, ou seja, há um conjunto de implicações que era impossível de prever. Mesmo em 2016, quando me candidatei, ou seja, em 2016, confesso que o que me interessava mais era contar esta história de um ponto de vista essencial e, também, por... Interessava-me muito contar a perspectiva feminina, que eu não tinha visto ainda tão presente, ou seja, não posso dizer que é um filme feminista, mas é um filme do olhar feminino sobre estes acontecimentos. E isso motivava-me, porque sei que, obviamente, foram, na maior parte dos casos, as mulheres ficaram a cuidar conta das casas, das famílias, e a resistência teve no signo feminino. Claro que não é uma questão de género, não é? Todos os géneros participaram para o bem ou para o mal, mas esta parte da... esta dimensão da resistência, de facto, foi a perspectiva feminina interessada. Uma coisa interessante que pensaste há pouco, e que eu penso muitas vezes é... e que também é um detalhe que eu acho muito delicado no filme, que é o facto, precisamente, dos guardas a conhecerem, não é? E a reflexão que estavas a fazer a partir disso também... Penso muitas vezes, não é? Que... Calhar isso ainda faz as coisas mais horríveis. Eu penso muito no caso do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. Fazem... quer dizer, não é pensar que todos os nazis eram pessoas monstruosas, horríveis. É pensar que era... Que eram mais, talvez, não? O teu pai, o teu vizinho... É precisamente isso, é precisamente isso que me interessa. E é precisamente, ou seja, eu acho que essa é uma das muitas possibilidades do cinema e da expressão artística, em geral, é abrir esse diálogo. E esse diálogo, eu acho que é cada vez mais fundamental, porque apesar de nós interagirmos porventura muito mais, ou que alguma vez interagimos no futuro, no sentido em que as interações e a comunicação que estão fragmentadas por muitos dispositivos, não é? Não é só conversão uma a um, que estás... Alguns no outro sítio do país, eu estou aqui, nós estamos a interagir de uma forma... Pronto, mais ou menos normal. Apesar de muito moderna, não é? Mas há 10 mil... Há uma parafernália de formas com que nós podemos comunicar e expressar-nos. Mas o diálogo... Ou seja, no sentido da alteridade, de tentar compreender o outro, discutir o outro, o outro verdadeiramente, eu acho que essa é cada vez mais raro e difícil. Até porque, pronto, acho que a conversa relativamente ao cinema não deve vir muito para aí, mas nas redes e na forma como a gente comunica nas redes sociais, estamos cada vez mais em... Aquilo que se chama feedback loops, não é? Ou seja, são... A gente ouve cada vez mais, os algoritmos estão programados, estão desenhados para a gente ouvir cada vez mais as opiniões que gosta e... Sim, estamos em bolha, não é interessante ouvir opiniões que te confrontam. E quando há confronto, as coisas se extremam e, de novo, não há diálogo. Há uma pobreza de discurso de todos os lados, seja a esquerda, a direita, do Sporting ou do Benfica e não interessa. E, de facto, interessa muito o cinema como um veículo para poder, pelo menos, promover e convidar para um espaço onde esse diálogo pode ser possível. Mas agora acaba às pessoas, ou seja... Cada um, claro. Cá acaba às pessoas a querem entrar nesse espaço, não é? E sentirem-se disponíveis. Acho que, sobretudo, sentirem-se disponíveis. Sim. Outra curiosidade da Tânia é como é que fizeste essa investigação depois por ti mesmo? Ou seja, leste esse artigo e viste lá essa história que te chamou a atenção particularmente depois? Ok. Existe uma associação que chama-se Associação pela Recuperação da Memória Histórica da Extremadura. Eles foram muito útiles. Portanto, eles estavam citados no artigo. O trabalho que estava a ser feito era interdisciplinar. Eles convocavam várias disciplinas, outros, destruidores, não sei o que. E é assim que eles têm feito este trabalho, é interdisciplinar. E, através deles, facilitou-me muito o caminho de não só chegar até pessoas, como também, ou seja, fizeram um bocadinho a pepinha, não é? No sentido em que deram umas recomendações certas. Porque, de facto, eles são um bastião, acho que, muito importante da recuperação da memória histórica. Que, em Espanha, é um tema complicado, ainda hoje em dia. E há 10 anos, as coisas... E agora, recentemente, falei com um dos diretores desta associação. Apesar de 10 anos, as coisas não estão melhores. No fim do dia... Claro, estas dimensões históricas, políticas, sociais, interessam-me. Mas, o que eu queria fazer, no fundo, era um filme sobre... Faça o horror, que resposta... A resposta, eu acho que é o amor. E a história sobre o amor que uma mãe tem pela sua filha, pelas suas filhas, pela sua família. No fim do dia, tipo, é só isso que fica. Sim, sim. Sem dúvida. Olha, e decidiste trabalhar com não-atores, é verdade? Havia duas ou três dimensões que eu queria assegurar. E que me levaram a optar por não-atores. Assim, à cabeça, a primeira coisa é que... Eu queria que fosse uma mãe e uma bebê real. Porquê? Porque fingi... Ou seja, eu queria filmar desta forma, de longas sequências. Porque, para mim, para contar a história como eu queria, o tempo era uma ferramenta absolutamente fundamental. E só a própria experiência do tempo é que poderia dar este ritmo e este tom ao filme. Presumo eu, pelo menos é assim que eu sinto, ou se silento, uma certa tensão e um esvaziamento de tensão, que se calhar que ainda queria mais tensão. E, portanto, tinha que arranjar mesmo uma bebê que estivesse, portanto, na cena que era mais importante, a amamentar, não é? Porque é indirigível uma criança de três ou quatro meses, não é? E eu já sabia, pela forma como eu projetava que iria ser o filme, logo assim conseguimos o financiamento, que iria ser um filme que iria ser complicado do ponto de vista técnico, da sua execução. E, felizmente, conseguimos fazer como eu queria fazer, ou seja, o filme que eu imaginei foi exatamente o filme que eu consegui fazer. E é um filme com plenamento muito complicado. Por outro lado, se eu queria qualquer coisa que fosse contra esta ideia de uma grande preparação, de um grande rigor, e nada melhor do que trabalhar com não-atores, e, sobretudo, não-atores, ou seja, atores são pessoas que não têm uma experiência profissional em cinema. Esse era o meu requisito. Porque são imprevistos, e imprevisíveis, porque eu posso lhes dizer uma coisa e eles vão fazer outra, e se calhar a outra é mais interessante. E, em última análise, eu queria continuar a trabalhar sobre uma metodologia que eu tenho vindo a desenvolver nas minhas últimas curtas-metragens, e que quero dar seguimento, que é inspirada de um ensinador que eu gosto muito, é um ensinador brasileiro que se chama-se Augusto Boal, e que ele inventou uma metodologia que se chama-se O Teatro do Oprimido. E eu, um pouco inspirado pelo Augusto, um pouco não, muito, tenho vindo a desenvolver uma metodologia própria que se assemelha muito à dele, a espaços, outras coisas que eu tenho só desenvolvido, e que passa por um processo de casting muito longo, em que, essencialmente, eu cruzo-me com pessoas, eu conheço pessoas, eu começo-me a relacionar com elas, e depois de, eventualmente, escolher essas pessoas, e as filhas também, se escolherem trabalhar comigo, tem que ser assim uma relação quase de paixão, e correspondida, no caso, temos um longo processo de ensais, neste filme, foi uma imagem de cinco dias, foi quase um mês e meio de ensais, em que é um processo tanto de eu chegar a eles, e tentar chegar, estávamos há pouco a falar da autoridade, de eu chegar ao outro, de eu tentar chegar ao outro, de eu tentar compreender ele, no território deles, na linguagem, na expressão deles, e, ao mesmo tempo, convidar as pessoas a fazerem esse percurso até mim. E o que eu posso trazer, pronto, este conjunto de ideias, desta metodologia, a uma certa ideia do que é que é aquela, de uma personagem que eu escrevia, ou seja, eu nunca mostrei um guião a nenhuma das pessoas que eu trabalho com atores, porque isso não faz sentido, ou seja, a vida, as emoções, não têm guião, e uma emoção ser verdadeira, muito menos guião tem, ou seja, portanto, eu tenho que causar experiências, eu tenho que criar o espaço para que essas experiências possam existir, e, essencialmente, tenho que tentar criar uma relação super honesta e horizontal, onde posso existir confiança, para as pessoas irem para esta experiência do que é fazer um filme comigo, e sinto-me suficientemente confortáveis para poderem sentir algumas destas emoções, que, no caso do Noite Perpetua, não são nada agradáveis. Sim. E pronto, não sei se respondi. Sim, sim, muito, super bem, obrigada. Olha, e a outra coisa, acho que já, agora já, são perguntas maiores. Queria saber como foi agora em São Sebastião, já tinha dito que tivessem saber, sobretudo, bom, a recepção, se houve conversas com o público, assim, como é que tem sido, não sei se tens algumas notas para fazer sobre isso, já que o filme já estreou em Espanha, já foi visto por público espanhol, é um tema que eu acho que é bastante sensível ainda hoje, e, claro, que uma coisa é vê-lo no País Basco, outra coisa será vê-lo na Andaluzia, etc. Certo. Mas, não sei se tens, assim, algumas impressões que queiras partilhar dessa experiência. Bem, a seleção do filme no festival de São Sebastião foi o que me deixou a mim particularmente contente, e também, pronto, à nossa equipa, por várias razões. A primeira, por ser São Sebastião e ser um dos festivais mais importantes do mundo, e é sempre ter um filme em São Sebastião, é sempre fixe. Os apoios porque, por ser São Sebastião, ser nesta cidade e no País Basco foi um bastião de resistência contra o franquismo. E, portanto, há todo um ato simbólico que, para mim, é muito importante e que me deixou muito feliz. Depois, quando nós recebemos o convite, já foi há alguns meses, e foi mesmo antes da pandemia e coludir aqui na Europa. E nós aceitámos, claro, ficámos... Mas não conseguiríamos imaginar o que é que viria a suceder e não conseguiríamos, muito menos, imaginar que o que significaria da pandemia era que os festivais mais relevantes como o cano, o carne, não iriam acontecer. Outros tornaram-se simplesmente online e que, no final do ano, iria sobrar, no fundo, Veneza e São Sebastião aqui na Europa com projeções físicas. Porque esse lado de devolver o filme às salas para mim é absolutamente fundamental. Eu suponho que para a maior parte dos realizadores. Ainda para mais, um filme, pronto, por opções estéticas, acho que é muito difícil de ser replicado e de poder existir no outro formato que não seja uma da sala de cinema. Claro que podem passar nos computadores, claro que podem passar na televisão, mas é um filme, e digo isto às pessoas que puderem vir e que puderem ir ver em sala, que se passa tudo numa sala e, portanto, foi desenhado mesmo para aquela experiência da tela, sobretudo a nível do som. E a gente fez o som de uma sala de cinema. No caso, acho que é muito semelhante ao som da sala onde se passa o filme. Isso é absolutamente impossível replicar no outro formato. E, portanto, o de ter essa experiência, também coletiva, também de comunhão, que só uma sala de cinema pode dar, a menos que a gente tenha a casa cheia, mas nunca será a mesma coisa. Foi muito fixe. Claro. E fiquei feliz.